Bem, oi gente, hoje eu voltei aqui pra ensinar vocês a como mexer no Ruyum Sketch, que no caso é esse app aqui ó, que eu tô circulando. Ele, na minha sincera opinião, eu acho ele bem melhor que o, como é que chama, o Wibs Paint, porque ele parece mais profissional, ao meu ver. Tá, vamos, vamos como se, ó aqui ó, você clica nele, óbvio né, deixa ele abrir, ó aqui ó, vai aparecer isso aqui. Aí, como você tiver acabado de instalar, eu vou deixar o link dele, eu vou deixar o link do Ruyum Sketch aí embaixo na descrição, junto com outras informaçõezinhas. Aqui, como você tiver acabado de instalar, vai aparecer vazio, mas, pra você criar, é só você clicar aqui, nesse lapizinho, aí você seleciona qual dos dois. Pra você fazer uma artezinha, você clica aqui ó, nesse, nessa paleta de cores aqui. Se você quiser criar uma nota, porque eu ainda não investiguei essa parte aqui, você clica aqui. Depois eu vou ver o que eu faço aqui, porque eu também tô aprendendo um pouquinho. Mas, como o nosso caso aqui é fazer uma edit, vamos clicar no Paint. Clicando, vai aparecer essa tela aqui. Aí, você seleciona a qualidade 16x9, que é a tela de quase todo o celular. Ou você também pode escolher outras, né. Clicando, você já vai ter essa tela aqui. Pra você aumentar e diminuir, os on é só fazer que nem no Wibs Paint, com os dedos mesmo. Tá, vamos começar o tutorial falando do que são essas marquinhas aqui. Como esse editor foi feito pra aquelas canetas digitalizadoras, eu vou tentar simplificar. Aqui, nesse primeiro aqui. Opa, peraí, fiz merda aqui. Peraí. Nesse primeiro aqui, você aumenta o pincel ou diminui o tamanho do pincel. Agora, peraí. Aqui, no de baixo, é pra aumentar ou diminuir a opacidade do pincel. Ou seja, aqui ó, vamos supor. Aí, eu não gostei dele assim tão forte. Aí, eu abaixo. Ó, ele fica um pouco mais transparente, gente. Tipo, ele tá sumindo. Como se fosse aquarela, sabe? Tá, esses dois botões aqui, a gente já viu como é que é. Vamos agora para... Essas duas flechinhas aqui embaixo. Essas duas flechinhas aqui embaixo. Elas são pra... Como é que chama? Elas são pra... Aquelas coisas pra retirar... Ai, esqueci como é que fala. Mas toda vez que, tipo, você fizer... Tipo, ai, eu rabisquei aqui e eu não queria ter feito isso. Você vai aqui embaixo. Clica. Aí, some o que tava na tela. Ok, gente? Bom, agora vamos falar das funções que estão ali em cima. Não, pera. Ainda tem uma coisinha aqui embaixo. Essas duas setinhas aqui. Você usa pra tirar tudo que tem na tela. E também pra aproveitar e desenhar, né? O que fica bem melhor porque você tem uma área de trabalho bem limpa. Pronto. O pincel aqui em cima, claro. É pra você escolher todos os pincéis que você pode usar. Eu, particularmente, uso o pêncil. O pêncil, né? O lápis com o 8B pêncil. Por quê? Pra mim é que eu achei ele um pouco mais forte. E eu não achei outro pincel desses bem mais forte do que eu queria. Então, eu usei esse. Mas também tem vários outros estilos de pincel, né? Você pode escolher entre qual você quer, né? Mas eu, particularmente, prefiro o pêncil no 8B. Ok? A borracha não tem muito segredo. Isso aqui eu ainda não vi. Tem a Hard Earsy, a Soft Earsy e a Leaf Earsy. Eu não sei como é que mexe nessas últimas duas. Mas a Hard Earsy é a borracha normal. Ok, gente? Essa mãozinha. Você vai ter que ativar depois nas configurações. É pra você mover. Ou seja, você não vai pintar. Você apenas vai mover o negócio de um lado pro outro. Tá. Essas coisas aqui em cima, esses papeizinhos, são as camadas da arte. Ou seja, você pode ir adicionando um monte de camada. Ok, gente? Isso é que nem no Ibspent mesmo. Essas quadradas aqui, ó, que tá azul. Tem várias coisas. Tem o filtro, correção, cimento. Bom, eu vou explicar aqui cada um. O Flip Horizontal ou Flip Vertical. Você, tipo, vai virar a imagem de esquerda pra direita ou de cima pra baixo. O Laço Tool é aquele negócio de, tipo, selecionar através do laço, sabe, gente? Tem muito isso no Ibspent. É o Picture. No Picture, você vai pegar uma imagem da tua galeria e trazer ela pro editor pra você fazer alguma coisa. Que nem no caso que eu fiz aquela outra arte que tava na área de trabalho. Shape. Essas forminhas aqui. O Shape, você consegue formas. Aí, tipo, ai, eu quero um círculo. Ai, eu quero um traço. Ai, não sei o quê. Nhen, 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 nhen. Entendeu, gente? É mais ou menos isso. Oxi. Ok, né? Acho que eu fiz bosta. Gente, como é que eu tiro isso aqui? Ah! Tá, tirou. Pronto. Deixa eu apagar. Ah! Lembrando, gente. Esse negócio da opacidade também define borracha, sabia? Ó, vamos supor. Ó, eu fiz isso aqui. Ó. Ela não vai apagar totalmente. Ou seja, vai deixar meio que cinza. Ok, gente? Ele não vai apagar totalmente se você fizer isso na borracha também. Essa outra palitinha de cores. Não, pera. Ainda não terminei de apresentar aqui. O Symmetry. Symmetry é aquelas réguas de simetria, sabe? Que, tipo, se você desenhar aqui, vai aparecer do outro lado também. O que fica até que bonito, porque você pode fazer umas artes muito fodas. Olha isso, gente. Pelo amor de Deus. Ficou horrível. Ficou horrível. Apaga tudo. Nossa, chega até a travar o celular aqui. Mas tudo bem, né? Meu celular já é uma bosta, amigo. E o Correction, eu sinceramente, não sei. Correction, eu não sei o que que acontece. Eu simplesmente não sei o que fazer com esse Correction. Mas eu sempre deixo ele no zero. Por quê? Porque eu não sei o que a gente pode fazer com ele. Então, deixa eu diminuir ele aqui. E pronto. Agora, vamos para essa paletinha de cores aqui em cima. Vai abrir, lógico, uma paleta de cores. Aí você seleciona a cor que você quer. Ah, mas aí vocês me perguntam. Ai, mas cadê o balde de tinta? Eu não quero ficar pintando a mão. Gente, eu prefiro pintar a mão. É, eu demoro um pouco mais. Mas para você colocar o balde de tinta, você coloca aqui, ó. Você clica aqui. Aí vai ser... Você vai... Ó, clicando. Você... Eu sempre coloco a tolerância no último. Aqui, ó. Pronto. Já encheu. Para você refazer, é só clicar nas setinhas. Bem simples. Para você pegar uma cor, você clica nessa... Pepeta aqui. Acho que é isso, né? Que se chama. Acho que é assim que se chama. Aí você seleciona. É igual no Wibs Paint mesmo, só que você não precisa segurar o lápis. Não! Precisa... Ah, pode sim! Eu não sabia disso. Você pode selecionar através do lápis. Aqui nessa tabelinha de cores aqui embaixo, vai mostrar as cores que você já usou recentemente. E aqui embaixo vai estar como, tipo... Ah, e o brilho. É... A... A força da cor. A... Escuridão da cor. Ou seja, se ela for mais clara ou mais escura. Ah... Se ela vai ser mais clara ou mais... Se ela vai ser mais clara ou vai ser mais normal mesmo. Aqui no CH é para escolher as cores normais. É, é basicamente isso. E nesses três pontinhos aqui. Clicando aqui. Você escolhe o Canvas Size. Que eu não sei o que é isso. O MyDevice. Gente, eu não sei muitas coisas daqui. MyDevice, eu acho que é o meu dispositivo. Clicando nele. É, não acontece nada. Eu não sei o que... Eu não sei para que serve isso. SketchSetting. Eu também não sei. Ok, gente? Eu não sei. É porque para mim é difícil, ok? Eu estou aprendendo agora. O Save. Para salvar. O Share. É para compartilhar. O Clear. É para apagar tudo que tem na tela. E o Export. Bem, para exportar para a galeria. E vamos fingir que você já terminou essa bosta aqui. Aí você clica aqui. Nossa, o nosso gravador está indo lá embaixo. Você clicar aqui nessa setinha. Aí você quer... Aí vai aparecer isso. Você tem certeza de que quer salvar esse sketch? Aí você... Ok, né? Aí vai salvar e vai ficar aqui, ó. Agora, esse notes... Eu não sei para que serve, gente. Eu sinceramente não sei. Mas se você quer adicionar uma nota no sketch, é só você clicar aqui, nesse caderninho com lápis. Aí você tipo... Uau! Cara! Uau! Eu não sabia disso. Gente, eu vou trazer um tutorial mais detalhado para o notes. Mas, por enquanto, é só isso, ok, gente? Esse foi o básico do básico que eu sei, tá, gente? Eu estou começando agora também. Então... Foi isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O canal vai voltar, sim. Eu abandonei essa ideia de... Abandonar o canal. O canal vai voltar, sim. E... Bem... Até a próxima. Tchau!